Olá, pessoal! Vamos falar sobre Manuel de Barros e seu encantamento pela palavra. Eu sou Gilberto Godói, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer por você estar aqui no canal e pedir para você considerar se inscrever aí, caso você goste. Manuel Wenceslau Leite de Barros foi um poeta brasileiro da chamada geração de 45 e do modernismo. Carlos Drummond de Andrade, na época, recusava o epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor dele, Manuel de Barros, o neguinho que nasceu em Cuiabá em 1916 e viveu 97 anos. Ele fez direito, foi fazendeiro, cresceu e viveu cercado pela natureza na fazenda de seu pai, no Pantanal, onde atrás da casa dele passava um rio cheio de vida. Esse dado é um dado importante aí na vida do Manuel. Viveu em Campo Grande, onde faleceu. Sua obra mais conhecida é o Livro Sobre Nada, publicado em 1996, marcada por neologismos e sinestesias. Ele sempre foi muito comparado a Guimarães Rosa. Dizia ele, O mundo meu é pequeno, senhor. Tem um rio e um pouco de árvores. Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó. Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. Aqui, se o horizonte enrubesse um pouco, os besouros já pensam que estão no incêndio. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. Seu olhar, muitas vezes infantil sobre o mundo, numa linguagem singela, guarda uma relação aí próxima, com reflexões profundas, com um véu aí de aparente simplicidade. O fato dele ter sido aluno interno por 10 anos num colégio de padres, lá em Campo Grande, até o colegial, teve um peso, com certeza, na sua vida e na sua obra. Aprendeu a ter intimidade com as palavras naquela época aí, segundo ele. Ele conta que certa vez, aos 13 anos, ele foi punido lá por um padre porque ele se isolava muito dos outros alunos. E ele teve um castigo de ficar de pé, de frente para uma parede lá, decorando 50 linhas do Sermão da Sextagésima do padre Antônio Vieira, que ele leu tudo, adorou, e ele passou depois disso, inclusive, a ficar mais solitário lendo ainda mais, né? Ou seja, acabou não funcionando como punição isso que o padre fez com ele, né? Manuel de Barros se dizia antibiografável, mas a sua vida repleta de causos encantadores. Embora desde pequeno ele escrevesse poemas, foi apenas em 1937 que ele publicou sua primeira obra, Poemas Concebidos Sem Pecado. Eu tinha 18 anos, né? Eu já fazia o curso de Direito, quando um colega meu da época, Moacir, que gostava muito de escrever contos, me mostrou numa aula que a gente estava lá de Direito Penal, esse trecho aí que eu vou falar de Manuel de Barros, aquilo me sensibilizou tanto que, a partir dali, eu passei a ver mais encantamento e muitos detalhes da vida assim no dia a dia. O trecho era parte de uma poesia dele, chamava Uma Didática da Invenção. Confira. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz assim, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função do verbo, ela delira. E pois, em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz do fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. Depois que eu li isso aí dele, eu entendi que as palavras poderiam produzir um sublime encanto capaz de dar sentido às pequenas coisas da vida. Eu entendi que o que ele chamava a solidão dos caracóis, e o desejo ardente deles de voar. Aliás, o caracol é um dos símbolos aí, acho que da obra de Emanuel, ali a poesia de Emanuel de Barros, nessa época que eu li esse texto, me sequestrou definitivamente. A poesia dele que eu deixo aqui nesse vídeo é O Menino que Carregava Água na Peneira, publicado em 1999, no livro Exercícios de Ser Criança. Ele dizia, olha só que interessante, que por ele não ter sido um menino peralta, ele tinha saudade do que ele não foi. E ele começou a escrever conteúdos com o olhar infantil, com peraltices, lá já com mais de 70 anos. Lembrando que ele viveu em 97, né? O texto dele é esse. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei demais de um menino que carregava água na peneira. A mãe dele disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo para mostrar aos irmãos. Ela disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava do vazio, mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado, esquisito, porque ele gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge, mendigo, tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras e ele viu que ele podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer as suas peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Ele fez até uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com muita ternura. E a mãe falou sobre ele. Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Lindo, né? Esse texto aí do Manuel. Aliás, qual de nós não tem os seus vazios e já não carregou água na peneira? Agradeço muito por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere retribuir com like, se inscrever. Quem sabe compartilhar esse vídeo com alguém. Por aqui você vê psicologia, cultura e atualidades. Ainda vem muito por aqui. Até breve. Tchau. Tchau.